Há uns meses passados saiu um vídeo especial de comemoração dos 10 anos de Irmão do Jorel E muitos pensaram que esse vídeo seria o trailer da quinta temporada Mas não era não Então, hoje, dia 1º de outubro de 2024 Peraí, na verdade eu tô gravando na meia-noite, né? Então já é dia 2º de outubro, mas saiu no dia 1º E eu quero agradecer a minha amiga Caroline que me falou da estreia desse trailer Obrigadão É Carol, Carol, Carol Então o vídeo de hoje será um react barra joga-análise desse trailer Que eu já vi uma vez aqui, só vi uma vez, direito assim, tal, rápido Cara, tem muita coisa pra falar Vamos que vamos Saudações, amigos, saudações Eu sou o Jogapen E querem mais vídeos de Irmão do Jorel? Então deixem o chainha Se inscrevam no canal e cliquem no sino do poder E vamos ao vídeo O dia chegou bem Irmão do Jorel, irmão do Jorel, avisa que chegou nova temporada de Irmão do Jorel, irmão do Jorel Nova temporada, mano Finalmente Cara Pausar esse vídeo Mano, já passou as capas É muita coisa, mano Meu Deus do céu Cara Novos alunos Meu nome é aqui Novos alunos Todos me chamam de Irmão do Jorel Mas meu Deus é que era o nome É Irmão do Jorel Olha pra ele Novas amizades Em casa me chamam de vovó Novas amizades Eu sou amiga da... Mais vovós Da Lara Amiga da Lara A partir de agora, tudo vai continuar a mesma coisa Mas de um jeito completamente diferente Eu já falei amizades? Falou Novas novidades Novinhas pra você E a mesma família de sempre Isso sim É arte de verdade E agora Vamos fazer a joga análise, cara Tem muita coisa que nós vamos falar aqui Essa cena, cara Aqui, um café, né Talvez seja o café do Yuki Mas por que será que parece que os palhaços estão bravos com a doutora Suzana? Não sei Mas ela é uma personagem muito misteriosa, cara Ah não Cara, essa parte, pelo amor de Deus Olha quantos spoilers, pessoal Pera aí Vou tentar parar um por um Esse episódio de Jurassic Pet Ele já tinha sido revelado em um evento que teve E parece que o Irmão do Jorel vai ter um outro pet Porque a gente já sabe o que aconteceu com o Toshi Minha melhor, melhor amiga Esse episódio nunca tinha sido revelado É a primeira vez Bem, e provavelmente a gente já viu algumas cenas ali, né Que agora a Lara vai ter uma melhor, melhor amiga Uma outra personagem E provavelmente o Irmão do Jorel vai ter ciúme dessa melhor amiga Menino Sereio, né Esse daí já foi revelado naquele vídeo especial Que o Irmão do Jorel, ele vira um sereio E pessoal, um leve spoiler Ele realmente vira um sereio, cara E no início do episódio Ele é mordido por um peixe mágico que transforma ele em sereio Isso foi revelado também no evento E em algumas ceninhas aí Que saiu Liberdade não é bagunça, cara Esse também foi revelado só agora Eu não fazia ideia desse daí Nem no evento que eu falei Cara, isso daqui eu sei que é um quadro Me desculpe pessoal que conhece de quadro Cara, eu já fiz pintura desse quadro aqui Nas aulas de arte na escola Mas pessoal, faz um tempinho, né Que eu frequentei a escola, então Eu não lembro, mas eu sei que isso daqui é uma referência A um quadro famoso brasileiro, né E cara, vai ter o Billy Doidão, né cara É um episódio bastante foco no Billy Doidão, provavelmente Escola de idosos Mais um episódio, né Que a gente não sabia que tinha E cara, um episódio que provavelmente a gente viu cenas ali Deve ser esse episódio Porque tem uma escola de idosos Tava a Vojuju Tem outros personagens que não apareciam No Irmão do Jorelverso Se fosse teoria Pessoal, eles não dão ponto senor, pessoal Tem um padrão Nos episódios finais das temporadas de Irmão do Jorel De assuntos que serão abordados futuramente A gente viu as portas dimensionais O Panemofose não foi um episódio à toa, pessoal Aquilo dali com certeza foi uma deixa A gente já tava teorizando sobre isso, né O universo de Irmão do Jorel será expandido Na próxima temporada Talvez o Irmão do Jorel atravessará as portas dimensionais, né As portas misteriosas da casa do Irmão do Jorel Shostens and Krise Cara, talvez Seja o episódio que o Irmão do Jorel É recontratado pra Shostens and Shostens Talvez eles estejam passando por uma crise E precisem de uma pessoa criativa O Irmão do Jorel é extremamente criativo E provavelmente eles vão e recontratam ele Procura-se Susana desesperadamente É, eu acho que na verdade Esse daí que é o episódio da Dra. Susana e do Yuki, cara Esse foco na Shostens and Shostens Talvez seja algo a ver ali Com os pais do William Shostens Cara, que é um dos mistérios de Irmão do Jorel Foi falado em um curta do Perdigoto, pessoal Não foi falado em lugar mais nenhum Doutor Cabelinho Não faço ideia Acho que é um personagem novo, né? Tem aqui, ó O Carlos Felino Então vai ser focado também no Carlos Felino Será que esse personagem aqui Acho que é um personagem novo, né? Nunca vi esse personagem Por que ele tá com esse negócio aqui de ventríloco? Será que ele é um ventríloco? Eu não sei Ah, Gugu da Daísmo Então Esse episódio também é mais uma revelação Cara, é uma enxurrada de revelação Acho que só um ou dois episódios aí Talvez seja aquele personagem Que só apareceu na primeira temporada, cara Aquele mafioso bebê e tal Parceira da Mamãe Também é um episódio revelado Não faço ideia Talvez tenha a ver com o Steve Magal Não sei, porque aqui tem ação e tal Eu acho que acabou Os títulos de episódios revelados Pessoal, foi bastante Cara, esse daí Talvez seja o do episódio do Doutor Cabelinho Eu não sei Porque todo mundo aqui tem cabelinho, né? Até o Irmão do Jorlmo do Cabelinho Então Talvez seja o episódio do Doutor Cabelinho Olha aí essa nova personagem Ela apareceu ali no vídeo especial também Kelly Mais uma personagem pra turma É do Irmão do Jorl E se eu não me engano Desde a segunda temporada Não teve mais personagens Da escola do Irmão do Jorl Sendo que na primeira temporada Se eu não me engano Tinha mais personagens Incluindo a Gótica Cara Eu acho que esse é o pai Do Carlos Felino aí, pessoal Olha aí Parece ele, ó Ó Ó, mesmo narizinho aqui, ó Ó, narizinho Cara, o pai do Carlos Felino, mano Que maneiro, mano Nunca foi mostrada a família dele Só foi falada da família dele Ali o episódio da Escola dos Idosos Com certeza Cara Até o Irmão do Jorl do Futuro Tá ali, mano Como é que ele foi parar ali, mano Eu não sei Ele ficou preso no futuro, né Muito doido Muito doido O paradoxo temporal aqui, mano A amiga da Lara E o Irmão do Jorl É o Perplexo E cara A Lara tá usando agora Um pingentezinho aqui, né Uma presilha Se eu não me engano Ela não usava isso, né Talvez a amiga dela Tenha dado essa presilha pra ela Ou Foi uma mudança no design da personagem Nessa parte aqui Com certeza Do episódio Do Irmão do Jorl Verso Afinal Tem as portas aqui Da casa do Irmão do Jorl Que nós sabemos, né Que são portas dimensionais E o Jezonel Falando aqui, né, cara Com certeza o Jezonel Ia tá nessa questão aí De viagens dimensionais Junto com o Irmão do Jorl Olha, cara Mano Mano Pessoal Eu não tinha reparado Esse detalhe O dinossauro parece o Toshi Olha o cabelinho Até o branquinho do cabelinho Do Toshi, mano Pessoal Então é realmente Se Jurassic Pet Já tinha essa questão, né Da gente lembrar do Toshi Então provavelmente Vai ser isso, né Em algum momento O Irmão do Jorl Vai se lembrar do Toshi Provavelmente Ou talvez esse personagem Seja só uma referência mesmo Cara, será Que esse personagem aqui Veio substituir o Toshi? Será que esse personagem É o Toshi? Que virou um dinossauro Agora, mano? Eu não sei São muitas questões Muitos mistérios Mas que esse dinossauro Ele é o Toshi Na aparência Ele é, cara Enfim Foram muitas coisas Cara Eu não sei se consegui Falar de tudo Aqui nesse vídeo É, acho que foi o trailer Que mais revelou Porque foi o trailer Que mostrou os cards Dos episódios Diga nos comentários O que vocês esperam Da quinta temporada De Irmão do Jorl Muito obrigado por tudo E what the... E o que vocês esperam